Olá, hoje nós temos uma peça que deverá ser complementada por duas outras formando um paralepípedo final. Vamos desenhar esses dois novos objetos no sentido do deslocamento. Começamos pelo complemento posterior. Observamos que temos que complementar uma semicircunferência e um furo do lado esquerdo. Projetamos, portanto, um retângulo com dois módulos de raio para traçar o semicírculo. Obrigado. Obrigado. No outro lado da primeira peça, o segundo complemento deverá ter pelo menos três módulos de profundidade para fechar sobre o semicírculo e o pino, que é visto pela VS. O que é visto pela VS. A semicircunferência, que externamente, terá três módulos de raio. Neste complemento posterior, fazemos o lugar do pino que irá entrar no furo da primeira peça. Seria interessante que ele tivesse dois módulos para adentrar também na peça mais da frente. Mas observem que também poderia ser o contrário, ou seja, o pino pode ser gerado na peça mais da frente e seguir até aquela do fundo. Obrigado. 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 Do lado direito, obrigatoriamente, temos que fazer um furo para o pino da peça do meio adentre. Reforçamos as linhas definitivas. O nosso pino de dois módulos irá perpassar todo o conjunto. Observaram? Para isso, vamos fazer um furo na peça mais da frente. Assim o conjunto tem o encaixe perfeito. Legenda Adriana Zanotto Pronto, agora a sombra. Observem que a sombra de pino e furo são gradativas e o oposto uma da outra. Ou seja, pino mais carregado quando volta-se para o chão e furo quando a curva interna se volta para o chão. Este conjunto é uma perspectiva que chamamos de explodida, justamente porque temos deslocamento em dois sentidos. Parabéns! Mais uma peça realizada.